Ele é novo, ele tá com o passar de novo, ele é novo, pra questão, pra questão, ele é novo Guerreiros, guerreiros, guerreiros do asa, guerreiros, guerreiros Você sabe que no coração é que ela sabe em presente, que o grande amor E seu filho se comportou, é, cuidar do seu grande amor Mas prestem atenção, ela só gosta dos pragueadores E gente, mano, velta! Vai cima! Vai cima! Vai cima! Vai cima! Vai cima! Vai cima! Dureza é fiel a você, te amar todo dia Viver o romance pra mim, o perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É gritar, é bela Mas só por arena, brilhou nas padas de um lutador Virou poema, os cantos da canção, da nova instituição Venceu a honra, um gladiador Viveu a vida com seu grande amor Venceu a honra, um gladiador Viveu a vida com seu grande amor